Um rápido tutorial de mod de músicas para BlazBlue Central Fiction Requisitado pelo nosso coleguinha Snake Bom, inicialmente você vai precisar do arquivo de áudio da música que você quer modar E um arquivo de áudio que você quer inserir como mod Você vai ter que baixar esse programa bbcfgwdcreator E você vai precisar ter esse arquivo em um .wav 32-bit Como ele no caso está em mp3, eu vou simplesmente abrir o alldust Ou abrir ele com alldust e exportar esse arquivo como um .wav de 32-bit Exportar... 32 E vou manter ele nessa mesma pasta Que ele está aí Aí no caso aqui eu já vou querer colocar o nome do arquivo O mesmo nome do arquivo que está no pacote do BlazBlue Que é o .pack Você só copia o nome do arquivo E substituir Para ele ficar com o mesmo nome Ele vai fazer o processozinho aqui No caso acredito que ele já até fez Sem problema E agora o que nós temos que fazer é abrir esse outro programa Ele está aqui Está aqui em .wav No caso ele fica gigantesco, mas isso faz parte porque ele vai ser compactado de novo Vamos abrir esse programa aqui, xwdcreator E o que vai ser feito agora Diz que você tem que marcar essa opção Essa compressão aqui Agora nós vamos só dar um drag drop nos arquivos Esse ponto aí vem para cá Mas antes nós vamos fazer o seguinte Nós vamos substituir já o arquivo .pack No caso eu não vou fazer diretamente na pasta porque tem o risco de ele dar crash Inclusive é bom até eu manter uma cópia dele aqui Caso der esse erro Se der algum erro eu preciso reverter os arquivos Vamos selecionar esse arquivo Como ele já está aqui Vamos acelerar esse processo um pouco E selecionar esse .pack aqui Beleza Esse arquivo selecionado Nós só temos que arrastar esse aqui para cá E ele já vai fazer a magia dele Tem que aguardar um pouquinho Ele vai basicamente substituir o arquivo de áudio que tem E vai fazer a compactação do arquivo De .wav Formato não compactado para um formato compactado Dependendo do seu processador Pode levar um pouco mais de tempo Concluído Nesse caso aqui Ele até faz um arquivo de backup Mas nós não vamos nem precisar dele Agora esse arquivo aqui Ele já deve ser o novo arquivo que você quer usar Tanto que esse aqui ele só tem 3 MB se você ver É o arquivo antigo Esse é o arquivo novo Então esse arquivo é o que você vai substituir Na pasta do jogo Que fica aqui Doceboocentrofiction Data Sound BGM Esses aqui são os arquivos do jogo Você vai substituir ele pelo arquivo novo Aguardar E botar seu joguinho Vamos ver como funciona Se já está ok Se vai dar algum problema É só alterar a imagem aqui E aparentemente não está aparecendo Até lá É né Às vezes não aparece Porque é China e portos Vamos escolher um modo de treino aqui Rapidão Só para demonstrar isso Vou até deixar alto Porque essa é o tema padrão dele Então E funcionou Espero que vocês conheçam essa música Enfim Enfim Você entendeu a ideia Todos os seus pontos A música está aí E no caso O único problema É que essas músicas Ficam um pouco mais baixas Do que o normal Porque isso é um problema Daquela compactação Provavelmente os devidos Sabem algo mais sobre isso O que a gente não sabe O que a gente não tem acesso Mas o que a gente tem de acesso É isso Então É o que você pode fazer Obrigado 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 Olá 네 MESA